Olá meus amores, tudo bem com vocês? Um beijão grande para todos sintonizados aqui no canal Eva Maria. Um beijão para vocês meus amores. Hoje eu venho trazer mais um vídeo da série Compre uma Bis com o lucro do seu negócio. Nós já gravamos, eu e a nossa gerente Sara, nós trouxemos aí para vocês no outro vídeo que eu vou deixar aí o link na descrição desse vídeo. Para você, o que você está fazendo com o lucro do seu negócio? Você compra muito Natura e você não está sabendo investir, não está sabendo se planejar, se programar, você não está tendo disciplina, está gastando seu dinheiro aí com sapatos, os homens aí gastando com coisas de futebol, de pescaria e às vezes assim, quando você não tem um objetivo, você fica meio aéreo aí sem saber o que você fazer com aquele dinheiro. E quando você coloca no papel, quando você planeja, fica muito mais fácil aí de você juntar o seu dinheiro. Então, a nossa proposta é assim, em 19 ciclos, você juntar o lucro das promoções imbatíveis para você comprar uma Bis. Você já tem uma Bis? Não quer uma Bis? Mas se você tem um outro objetivo e gostaria de investir em outro negócio, é um ótimo vídeo, eu acho que vocês podem seguir. Nós gravamos um no ciclo 13, esse agora é as promoções imbatíveis do ciclo 14. Olha só, essa revista aqui é do ciclo 14 e a nossa gerente Sara, ela mostra aí detalhadinho o valor de cada produto, o lucro que você vai ter na venda de cada produto e o valor total de todas as promoções imbatíveis. Muito legal, né meus amores? Olha, todas as consultoras podem lucrar aí comprando as promoções imbatíveis. Também ela mostra aí as vantagens da consultora prata, ouro e diamante de comprar esse Luna Intenso. Muito bacana aí, compensa você assistir. E também ela conta pra nós a vantagem da demonstração aí, a vantagem de você comprar e ganhar também a amostra, você resgatar amostras aí no seu pedido. Vamos assistir o vídeo? Eu espero que vocês gostem. Eu estou aqui pra falar das promoções imbatíveis pra vocês. Muita lucratividade, muita coisa bacana nesse nosso ciclo 14. E a primeira delas que a gente vai falar é o nosso hidratante lima e flor de laranjeira, o nosso hidratante sorbet. Esse sorbet, pessoal, a gente pode colocar na geladeira, ele fica geladinho, não congela e a sensação é uma delícia na pele. A promoção imbatível dele tá assim, ó, comprou quatro hidratantes, a consultora ganha um de brinde. Bacana, não é? Pessoal, e esse item tá promocionado pro cliente. O cliente, ele compra o regular e ganha o refil. Então, tá muito bom. Consultora que comprar quatro hidratantes vai ganhar quatro refis e mais um hidratante da Natura regular de brinde. A venda desses quatro hidratantes mais o brinde vai dar um lucro de R$93,50. Bacana, não é, pessoal? Outra promoção que a gente não pode deixar de aproveitar e também tá nas imbatíveis é do nosso lançamento caiaque aero. A gente já teve o lançamento do caiaque aero masculino e agora o feminino. Na promoção imbatível, a gente pode comprar quatro caiaques, pode ser feminino ou masculino, que você vai tá ganhando um deles de brinde na promoção, tá? Você pode escolher qual é o que você quer comprar, qual que você quer de brinde, perdão, ou o feminino ou o masculino. A venda desse de brinde mais os quatro, você vai ter um lucro de R$175,78. Muito bacana e não podemos perder. Outra promoção super legal, pessoal, são os essenciais femininos. O essencial é maravilhoso. E esse é um caminho olfativo floral, muito bom. A consultora pode comprar dois e vai ter, aí ele tá na promoção da revista e vocês têm um desconto extra nesses dois essenciais. Vocês vão lucrar na venda deles, mesmo na promoção, R$98,48. Gente, quase R$100 na venda de duas colônias, muito bom. Outra promoção imperdível, nosso lançamento humor à vista. É um lançamento masculino maravilhoso. As duas primeiras colônias que a consultora comprar, vai ter um desconto extra. E vai lucrar na venda dessas duas colônias, no preço da promoção, R$53,86. A gente não pode perder de maneira nenhuma. Quinta promoção imbatível que a gente tem no ciclo 14, pessoal. Quatro batons de aquarela no mesmo pedido, a consultora ganha um de brinde. Olha que legal, e esse brinde você escolhe qual você quer ganhar. Não importa, você escolhe a cor da sua preferência. A venda dos quatro batons, mais o brinde, você vai lucrar R$36,00. Isso mesmo, vendendo na promoção. Outra coisa muito legal que a gente tem no nosso ciclo 14, é o pré-lançamento Luna Intenso. Gente, para tudo, tá? Esse Luna Intenso é maravilhoso, a cara da riqueza. E você, consultora, ouro, prata, diamante, pode estar comprando duas unidades do nosso pré-lançamento. Ele vai estar em promoção no ciclo 15, vendendo no preço da promoção. Você vai lucrar ainda R$75,39. Maravilhoso, não pode perder. Como a gente vai comprar muita coisa, muita perfumaria, eu não posso deixar de colocar a minha embalagem Crer Pra Ver, né, galera? Então, a gente tem que colocar a nossa embalagem Crer Pra Ver, que é pra gente poder colocar os presentes que a gente vai vender aí. Porque tudo que é da Natura é pra presente. Como que vai ficar esse nosso pedido? Quanto será que vai dar o boleto? Olha só que mega legal. O boleto vai dar R$769,30, beleza? Então, eu vou vender os meus produtos, vou pagar o meu boleto e vai me sobrar quanto em dinheiro, Sarah? R$389,70 vai me sobrar de lucro, mais R$303,90, que são os brindes que eu ganhei nesse pedido. Somando o meu lucro, mais o meu brinde, quanto que vai dar? R$693,60. Pessoal, é quase R$700,00. É muito lucro num pedido desses, não é? Eu não quero que vocês percam o ciclo 14. Vai até o dia 24, pra quem não quer perder nenhuma promoção. Dia 25 vai ser, tipo, segunda chamada. Pra quem esqueceu, pra quem teve algum problema de passar na segunda-feira, pode passar o pedido ainda na terça-feira. Mas vamos garantir tudo o que tem de melhor pros nossos clientes e pra gente lucrar cada vez mais, certo? Muito sucesso, minhas consultoras! Beijo! Como vender mais perfumaria nesse ciclo. E aí, pra gente reforçar, nós vamos falar de amostras. Amostras sempre ajudam a gente a vender. E aí, olha que interessante. Fazendo esse pedido das promoções imbatíveis, a consultora ganha a amostra do nosso hidratante. Ela ganha a amostra do caiaque aero. Ela ganha a amostra do humor. Ganha a amostra do luna. E ainda ganha a amostra de outras fragrâncias que a gente tem também. E vocês podem aproveitar. Mas a demonstração, pessoal, ela é o segredo do sucesso. Como a gente vê aqui na consultoria, a gente tem as nossas amostrinhas de hidratante, aonde eu posso fazer divulgação do material e eu já faço a demonstração do meu produto que tá em promoção na revista. Então, o cliente, ele já tem interesse de comprar porque ele ganha o refil. E eu posso demonstrar nele através da amostra, pra ele sentir qual é o cheirinho, a textura desse meu hidratante. Outra oportunidade imperdível. Porque olha só, além das amostras que você ganha, você também pode estar adquirindo mais. Tanto do nosso lançamento caiaque aero, como do humor. Gente, um dado muito importante. A cada 10 pessoas que experimentam uma fragrância, seja através da amostra ou através da colônia, 7 compram, certo? Então, isso é muito importante. A gente ter as amostras é muito importante. E olha aqui na revistinha de consultoria pra vocês. Olha que interessante. Pra fazer bonito neste ciclo e prepare-se para o próximo ciclo. Então, tudo que a gente tem na nossa promoção ou nas promoções do ciclo 14, vocês podem estar adquirindo a amostra. E aí vem um flaconete desses, com 3 unidades, custa 2 reais. Vocês podem comprar diversificado. Vocês podem comprar até 30 flaconetes desses. Vocês já imaginaram? 30 flaconetes desses são 90 amostras. Se vocês distribuírem essas 90 amostras e em torno de, a cada 10 amostras, 7 pessoas comprarem, vocês já fizeram as contas de quanta colônia vocês vão conseguir vender? E aí, galera, eu tenho certeza que essas colônias que vocês compraram nas promoções imbatíveis não vão dar nem pro cheiro. Super sucesso e vamos fazer demonstração que é o segredo pra vender. E aí, meus amores, vocês gostaram desse vídeo, das dicas da nossa gerente Sara? Vamos aproveitar as dicas da Sara pra gente investir num negócio, comprar uma bis ou fazer uma outra coisa, né? Investir num sonho da gente aí. Colocar o dinheiro na poupança pra juntar, pra você fazer aí um... Realizar um sonho maior. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje eu tô bem gripada mesmo. Já tossi bastante, já tomei xarope pra tentar, pra conseguir gravar esse vídeo aí pra vocês. Eu espero que eu volte aí com outros vídeos. Eu tenho muita novidade aí, nossas reuniões com as líderes da Natura. Mas aí, quando a gente fica falando, quanto mais você fala, mais a gente fica tossindo, né? Aí, mas essa semana ainda trago mais vídeos legais aí pra vocês. Um beijo grande aí pra todos que estão aí, né? Sintonizados aqui no meu canal. Beijão. Tchau. 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 Tchau.